Os incríveis produtos que você vai amar, parte 22. É um kit de 4 polinhas que grudam em todo lugar. Não sei vocês, mas tem alguns momentos no meu dia que eu fico sem fazer nada deitado na cama. E com elas, você pode ficar jogando pro teto esperando elas caírem. Elas também brilham no escuro, é bem legal. Mas não se esqueçam, esses são...